Eu não vou sair daqui sem as bênçãos do Senhor que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui sem as bênçãos do Senhor Na minha vida Eu quero o meu milagre Eu quero o meu milagre Eu quero o meu milagre E nossa glória habita o seu Espírito Então é só cantar e a Cristo me exaltar E sua glória me gerar esse lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores No meio dos louvores Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Agora tá melhor Tá ouvindo já O som ainda tá baixo Como é que está Tá chegando bem na sua casa Demorra iniciar Irmão Tá tudo Como a gente faz Todos os dias Tá bom o som agora? Tá um pouquinho mais baixo Mas dá pra ouvir agora Melhorou do que antes Boa noite irmão Sejam bem vindos Novamente Isso Muito chegando aqui de novo Estamos com um probleminha No som hoje Não sei o que aconteceu mas já queremos consagrar esse momento, pedindo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa cuidar de todos os detalhes deste momento de oração, dessa noite de louvor nós já queremos clamar a presença do Espírito Santo aqui no meio de nós Amém, vamos juntos assim o Espírito de Deus sobre nossa casa, canta junto Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Canta junto, forte Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Canta mais uma vez, clama, clama Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar nessa noite, Senhor. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Já vai clamando, Senhor, eu envia Teu Espírito Santo sobre este lugar, sobre a minha casa nessa noite, sobre a minha família, Senhor. Eu Te clamo agora, vem, vem, vem fundo do alto. Vem tocar, abrazar nossos corações. Vem abrazar a nossa vida. Vai pedindo sobre a Tua casa agora, Espírito Santo de Deus, sobre o meu lar, sobre a minha vida. Toca em nós, Espírito Santo, reaviva a nossa esperança. Reaviva a nossa fé. Reaviva o nosso coração. Reaviva a nossa casa. Incendeia. Nós estávamos, a hora que paramos, irmãos, dizendo desse momento de reavivarmos um ao outro. De olhar para o outro, um para o outro e dizer, Senhor, me ensina a amar, me ensina a pedir perdão. E o inimigo é tão astuto, irmão, que ele foi tentando roubar, roubar as palavras, para não chegar no seu coração. Porque é para a família este momento. Porque é para nós vivermos a intensidade do amor de Deus derramado dentro dos nossos lares. Por isso ele tem usado, tem tentado fazer com que nós percamos o foco. Vai tirando até a altura do som. Vai tirando, desmotivando para que não fique bom. Porque sabe a importância de rezar em família. Que o inferno estremece, quando a família se reúne, para orar e clamar junto do poder do Senhor. A unção do Espírito Santo. Reza na sua casa, você com a sua família. Levanta seus braços aí. Levanta seus braços. Vai levantando aí, vai orando com unção, com clamor. Nosso Deus pedimos, entra na nossa casa. Vem Espírito de Deus, sobre o meu lar, sobre a minha família. Vem Espírito de Deus, toca o coração do meu filho. Vem Espírito de Deus, toca na alma, toca no Espírito, toca no ser. Para que o meu filho, minha casa, meu esposo, sejam reavivados. Peça, irmãos. Peça, porque é momento de combate. É momento de oração, para vencer. Sabe, irmãos. O Senhor me traz ao coração agora, que muitas vezes nós clamamos o Espírito Santo de Deus. Mas só da boca para fora. Nós falamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas o nosso coração, nosso coração não se rasga, não se abre. Eu queria te convidar nesta noite. A permitir a ação poderosa do Espírito Santo de Deus no seu coração. Abre o teu coração agora. Arrasga o teu coração e fala, Senhor, eu estou aqui, eu desejo. Eu desejo ser batizado pelo teu Espírito Santo nesta noite. Eu desejo, Senhor, sentir a tua presença nesta hora. Vai abrindo o teu coração e vai clamando. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre esta decisão que eu preciso tomar. Vem Espírito Santo sobre as necessidades da minha família. Nós te pedimos, vem Espírito Santo nos fortalecer. Vem tirar de mim toda esta tristeza, toda esta angústia, toda esta opressão que eu estou vivendo, Espírito Santo. Age, age poderosamente no meu coração. Eu te dou livre acesso nesta hora. Vem Espírito Santo. Você que se sente agora, fraco, fraco. Diga, Senhor, me levanta. Espírito Santo de Deus, eu clamo a sua fortaleza. E nós vamos ver, irmãos. E nós vamos viver isso intensamente em Pentecoste. A promessa de Jesus, quando pra nós diz. Não vos afasteis de Jerusalém. Ficai reunido, porque enviarei sobre vós o Espírito Santo. Que vai dar força, coragem. Até então, irmãos, aqueles homens que estavam escondidos. Quando pegamos ato dos após a partir do capítulo 1. Aqueles homens com medo. Mas de repente a palavra fala lá no capítulo 2. Que veio sobre eles como uma espécie de língua de fogo. Uma espécie de língua de fogo. Que descia e repousava. E eles ficaram cheios de coragem. Que quando a gente vai, vai lendo a passagem. De ato dos apóstolos lá no capítulo 3. Diz que eles saíram com intempredez. Pedro com palavra forte. Começou a falar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus. Atenta a sua casa. Começa a aclamar com poder. Atenta a sua casa. Fala, Senhor, que todo mal caia por terra agora, Jesus. Que todo mal caia por terra agora, Jesus. Que todo mal seja dissolvido de dentro da minha casa. Todas as brigas. Todas as brigas saiam agora. Os palavrões, irmão. Tem pessoas que ficam xingando o dia todo. Renuncie agora em nome de Jesus. Renuncie aos palavrões. Renuncie aos xingamentos agora. Fala, Senhor, eu quero libertar a minha família da prisão, Senhor. Que vivemos aprisionados nesse monte de palavrão. Começa a chamar o nome de todas as coisas ruins dentro de casa. Em nome de Jesus, cessa agora. Que o Espírito Santo de Deus abraça a sua missão agora. Ora, ora conosco, se você ora em línguas. Aí, se você não ora, se você... Do jeito que você reza. Fala com o Senhor. Do jeito que você planta. Deus querido, amado, nós nos entregamos a Ti agora. O Espírito Santo vem sobre esse lugar. Vem tocar. Vem curar. Vem, Espírito, vem. Vem restaurar as famílias. Restaurar matrimônios. Restaurar a amizade. Restaurar os corações. Peça, peça, peça a força do Espírito Santo. Peça que o Senhor agora restaure a Tua casa. Restaure a Sua família. Cante mais uma vez. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Cante, cante para o Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no seu coração. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver. Coloca a mão na sua cabeça. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. E todo o meu agir, Senhor. E o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Sabe como aquela criancinha que ouve uma canção, não sabe a letra, mas ela fica... Seja uma criança agora livre no Senhor. Seja uma criança livre no Espírito Santo. Talvez você não tenha nem mais força para rezar, mas tenta erguer seus braços. Tenta erguer os seus braços. O Senhor mostra pessoas que estão prostradas. Prostradas, caídas. Pessoas que não conseguem nem abrir a boca para a oração. E parece que dói seus ouvidos quando essa canção vai chegando. Quando o som do instrumento toca. O Senhor está libertando você nessa hora. Deixa agora que todas as coisas ruins vão saindo para fora. Vai jogando para fora todas as coisas ruins agora. Deixa, deixa o Espírito Santo de Deus agora arrancar de dentro de você as trevas. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Espírito Santo de Deus, vem acalmar os meus pensamentos nessa hora. O Senhor me mostra pessoas com os pensamentos agitados, perturbados. Não consegue se concentrar nesse momento. Põe a mão na sua cabeça e fala, Senhor eu te dou livre acesso. Aja em mim nesta hora. Eu desejo ouvir a tua palavra. Eu desejo te escutar nesta noite. Aquieta os meus pensamentos. Que a tua paz agora, Senhor. Põe a mão no teu coração. Abite o meu coração. Que a tua paz, Senhor, neste momento, abite a minha alma. Que eu possa, Senhor, nesta hora, receber a paz infinita. Na minha vida, no meu coração, na minha família agora, Senhor. Acalma as tempestades. Acalma, Senhor Jesus, o meu coração agitado nesta hora. Espírito Santo de Deus. Sopra. Sopra em mim. Sopra neste lugar. Sopra na minha vida. Sopra no meu matrimônio, Espírito Santo. Sopra nos meus filhos. Sopra no meu coração. Sopra no meu coração. Sopra no meu coração. Vem Espírito Santo de Deus. Vai deixando o seu corpo livre agora, filho. Se desprenda de todos os pés, Jesus. Fala pra Jesus, Senhor. Tira os barulhos das conversas ao redor agora. Você tá preocupado com o que vai fazer a mão normal? Amanhã pertence ao Senhor. Essa preocupação exagerada dentro do seu coração não pertence a você. Fala pra Jesus agora. Tira a preocupação do amanhã, Senhor. Peça pra Jesus pra você vir pra dentro da sua casa. Peça pra Jesus pra você vir pra dentro do seu coração, do seu lar agora. Peça a Jesus. Fala, Senhor. Tire todos os meus medos agora. Todos os barulhos externos. Tira Jesus agora. Toda a preocupação. Se eu vou conseguir fechar aquele negócio. Amanhã, se eu não vou. Permita, Senhor, que agora, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o Senhor, o Reino do Céu. E todas as outras coisas vão ser atadas por acréscimo. Fala, Senhor, eu quero a Ti só nessa noite. Senhor, eu quero o Teu amor nessa noite. Senhor, eu quero a Tua presença nessa noite. Senhor, eu quero sentir a Sua voz. Vai calmar o Seu coração agora. Vai calmar o Seu coração. Respira fundo. Puxa o ar bem profundo agora. Solta devagar. Vai fazendo isso. Vai calmar o Seu coração nesse momento. Fala, Senhor, eu recebo o Teu Espírito Santo. E respira fundo e solta o ar. Eu recebo o Teu Espírito Santo nesta hora. Eu recebo a Tua paz, Senhor. O Senhor dá visão. De pessoas que há muito tempo... E a visão vem nesse sentido. O Senhor mostra como... O Senhor mostra como se fosse um grande campo verde. Bem grande. Um campo grande verde. E você cheio de tarefas. Cheio de preocupação. E você não tem tempo para parar um pouquinho, para descansar no Senhor. Jesus mostra você muito atarefado com tantas coisas. Trabalho, família, estudo, empresa. E você não se dá um minuto do tempo para parar um pouquinho com Jesus. O Senhor mostra para você um lugar onde você sentar embaixo de uma árvore. Em uma grama verde. O Senhor vai mostrando que Ele quer te levar a repousar. A descansar o Teu coração. A descansar a Tua alma. Há tempo que você não tira um tempo você com o Senhor. Há tempo que você não para um pouquinho para escutar a voz de Deus. O Senhor está dizendo, eu falo no Seu coração, meu filho. Eis o tempo de você parar um pouquinho. Para que eu possa, eu ter um momento com você. E você ter um momento comigo. Eu olho nos Teus olhos. Você olha nos meus. Eu sou o Teu Senhor, o amado da Tua alma. Permita agora, permita neste momento. O Senhor descansar o Teu coração. Fala, Jesus, tira todas essas preocupações da casa, Senhor. Preocupação exagerada das limpezas. Preocupação exagerada do perfeccionismo. Se permita agora sentar aos pés de Jesus, como Maria. Marta e Maria. Marta corria demais. Marta queria fazer todas as coisas rápidos. Rápido. Maria sentou aos pés de Jesus. E dizia a Marta, Senhor, não te importa. Não te importa que Maria fique sentada enquanto eu trabalho. Às vezes Jesus vai olhar para mim e vai dizer para você, Gilson, Gilson. Maria, Ana Silva, Vera Gonçalves. Para um pouquinho. Senta aqui, vem pegar a melhor parte. Senta aos meus pés. Deixa eu te olhar. Deixa eu te ver. Deixa Jesus te ver. Deixa Jesus olhar para você agora. Eu queria que nesse momento, olhando para esse lugar lindo, você veja até um rio. Diante dos seus olhos, você vê essa imagem bonita, bem arborizada, grama verde. Você começa a ver um rio. E aquela água, as ondas, as pequenas marolinhas, passando, o sol bate naquela água, vem o brilho sobre você. E você começa a dizer para o seu coração, Senhor, quanto eu estava precisando desse momento contigo. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobri suas riquezas, em meu coração. E descobri suas riquezas, em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobri suas riquezas, em meu coração. Descubri suas riquezas, em meu coração. Olha, olha a beleza do Espírito de Deus. Olha a beleza do Espírito de Deus. Olha para ele. Olha para a beleza da sua esposa. Olha para ela. Contempla a presença bíblia de Jesus. Contempla a criação divina. Contempla alguém que se parece demais, demais, aí do seu lado, dentro da sua casa. Que se parece com Deus. Alguém que se parece com Deus, aí do seu lado. Dando um sorriso para ele, dando um sorriso para ela. Diga assim, meu amor, eu te amo. Meu amor, eu te amo. Fala aí para a senhora, ela está assistindo a eles. Diga assim, meu amor, eu te amo. Diga assim, meu amor, eu te amo. O que você fala aí para a sua esposa? Fala para os seus filhos. Qual é o nome dos seus filhos? Fala para eles aí. Filhão, filhinha, princesa, meu príncipe, papai te ama. É grandão? Aproveita, pega, põe no colo e dá um beijão nele aí. Dá um cheiro no pescoço do seu filho, da sua filha. Traz ele pertinho, um abraço gostoso. Fala assim, o papai te ama. A mamãe te ama. Você é especial demais para o papai. Você é especial demais para o meu amor. Fala aí, filho. Pega aí e fala, filhão. A mamãe quer pegar. Está com 20 anos já? Vem cá no colinho da mamãe. Senta aqui no colinho da mamãe. Peça. Escuta, nós vamos. Dê um pedacinho dessa palavra de hoje. Nós queremos ouvir um pouquinho o Senhor aqui. Está no capítulo 32, versículo 3. 33, meu bem. 33. Isso. Versículo 3. Vamos começar do 2 aqui? Pode ser? 33, 2. Abra seu coração. Taca a sua palavra. Jeremias 33. 33. Pega a sua palavra aí. Dá tempo. Corre lá. Busca a sua Bíblia. Está lá cheia de poeira. Está aberto no 22. Salmo 22. Está no Salmo 22. Está empoeirada. Faz tempo que não lê. Pega lá. Jeremias 33, versículo 2. Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. De novo, meu bem, essa parte. Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Invoca e eu te atenderei. Quantas vezes, filho, filha, nós temos falado quase todos os dias. Jesus está próximo. Jesus está perto. Jesus está ao alcance. Mas nós não o chamamos. E veja o profeta Jeremias traz para nós, dizendo, chama. Porque ele disse, invoca e eu te atenderei. Será, irmãos, que nós estamos chamando pelo Senhor? Será que nós estamos clamando o nome poderoso de Jesus? Na hora da dificuldade, da tribulação, a quem eu e você temos recorrido? A quem nós temos procurado? Tantas vezes eu e você, o Senhor tão próximo, tão perto, a gente busca outras coisas, se afastando da presença de Jesus. Clamamos até outros nomes e não invocamos e o Senhor, invoca-me e eu te atenderei. Chama por ele, Senhor eu preciso. E o Senhor quer ter esse contato comigo e com você, pessoal, de intimidade. De intimidade, de carinho. Irmãos, a gente vai pedir perdão para você. Porque não tem mais, se eu mexer aqui nesse som, já para todos nós que está bem alto nos fones aqui. Tá bom? A gente pede perdão hoje, depois a gente vai acertar para ficar redondinho para chegar para vocês, tá bom? Mas para a gente não perder o foco, irmão. Não deixe o inimigo, por causa de som, nem que seja baixinho, fica mais pertinho do celular. Erga no volume máximo da sua TV. O Senhor quer falar conosco nessa noite e o inimigo, desde o início, tem tentado roubar. Colocando para nós que está tudo baixo, está tudo ruim. Mas escuta, a palavra vem dizer, invoca-me, lê de novo meu bem esse versículo. Escuta o que fala o profeta Jeremias, quando diz, o Senhor diz para nós, me chama. Enfoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Escuta isso, irmãos. Coisas maravilhosas que tem o Senhor guardado para mim e para você. Que tantas vezes eu e você, olha, tem pessoas que falam, mas eu gosto mais de ir no grupo de oração, é mais divertido, a missa é muito morna, é muito fria. Irmãos, ali a riqueza maior, o mistério está na Eucaristia. O mistério da vida, o mistério da nossa salvação, da nossa ressurreição. Eu, diz Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Às vezes trocamos a Eucaristia por tantas outras coisas. Ah, não vou nessa igreja porque eu não gosto desse padre. Eu não vou ali, não vou esse domingo porque eu tenho a festa. Ou, sabe irmãos, o que nós precisamos buscar? E o que temos buscado? O que nós temos buscado? Fala para o seu coração, o que é que eu e você temos buscado? Qual Deus que eu e você buscamos? Aquelas festas, raves, os amigos, as bebedeiras. Às vezes nós, porque o Senhor fala assim, onde está o teu coração? Ali está o teu Deus. E há muitas vezes a gente tem colocado o nosso coração no dinheiro, no trabalho. Ah, eu preciso trabalhar esse domingo, eu preciso trabalhar esse domingo, eu preciso trabalhar domingo, eu preciso trabalhar domingo. E você não para um momento para descobrir aquilo que o Senhor tem para nós. Buscai-me e eu revelarei coisas grandiosas para você. Está passando problema? O joelhinho no chão. O mistério vai acontecer. A grandeza de Deus vai acontecer. O extraordinário de Deus vai acontecer. Mas precisa de um momento de intimidade, eu com Ele. Ele comigo, Ele olhando para os meus olhos e eu olhando para os olhos de Jesus. Irmão, imagina a cena. Imagina a cena, Edson. Eu e você sentado, Marcelinho, Claudinho. Embaixo de uma árvore. Aquela graminha verde. Como Jesus sempre se encontrava com os seus discípulos. Após sentava para a refeição. Jesus olhando para os teus olhos, Edson. Falando, fala comigo meu filho, o que você quer? Fala comigo o que você quer? O que eu posso realizar? Irmão, veja, veja a cena. O que eu posso realizar na sua vida? A gente sempre fala assim, dos nossos impossíveis entregar para as possibilidades de Jesus. O que é impossível para mim? Conta agora. Conta o que é impossível para você que eu quero ouvir. Você falando para Jesus, irmão. Ah, Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, eu não sei fazer assim. Senhor, essa doença que não sara. Você começa a contar os seus impossíveis. E Jesus vai olhando para você. Eu fico imaginando Jesus dar aquele sorriso lindo, 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 lindo. Olhando para os teus olhos e falando. Filho, deixa comigo. Dá para mim. Dá, dá, dá. Deixa comigo essa parte. Eu vou resolver. Jesus vai lá, olha para você. Pega e fala, me entrega o seu problema. E muitas vezes, irmãos. A gente não entrega totalmente. A gente entrega parcial. Porque a gente tem medo do passo na fé. A gente tem medo do desconhecido. Veja, você é uma pessoa inteligente. E aí você vai numa assembleia. Você vai numa reunião da tua empresa. Você sabe tudo aquilo. Mas pelo fato de alguém perguntar em público para você. O que é que acontece tal coisa, tal coisa. Você sabe da resposta. E você fica com medo de responder. Perdemos grandes oportunidades, às vezes, por não expressar. Medo de errar. Irmão, se você errar. Seja humilde. Fala. Eu errei. Mas eu errei tentando acertar. Hoje, Jesus quer olhar para mim, para você dizendo para mim. Infoca-me. Invoca-me. Eu quero estar do seu lado. Eu quero caminhar aí dentro da sua casa com você. Segurando a mão da tua esposa, do teu esposo, dos seus filhos. Está com problema? Invoca-me. Senhor, olha aqui. Olha o meu filho, Senhor. Está difícil. Essa situação está insuportável. Suportável. Esse vício que ele entrou, Senhor. Eu já nem sei mais o que fazer. Conta para ele, olhando para os olhos de Jesus. Aquela oração de intimidade. Sentado você com Jesus embaixo dessa árvore. Sentado nessa grama. Perto desse rio. Quero mergulhar nas profundezas. Você mergulhando. Você ali olhando. Senhor, senta aqui comigo, Senhor. Irmãos. Às vezes a gente troca Jesus por tantas, tantas coisas. Oh meu Deus. Quanto eu e a Claudinha choramos hoje aqui. Ao sentir essa presença rica de Jesus. De dizer para você que a gente quer que você olhe para Jesus. Como a gente está olhando para você. Você olha para nós. A gente ter a intimidade de olhar para Jesus e sentir a presença dEle. Gilson, eu não estou vendo. Mas quem disse para você que precisa ver, para você sentir a presença dEle. Para você viver a intensidade do amor dEle que toma conta do seu coração. Que te faz ser uma pessoa melhor. Que a partir desse encontro que Ele fala. Vem andar comigo. Você começa a ser um novo homem para sua. Um novo esposo para sua esposa. Um novo pai para os seus filhos. Um novo patrão para os seus empregados. Um empregado renovado para o seu patrão. Um amigo melhor para os seus amigos. Um filho melhor para os seus pais. E a partir desse encontro com o Senhor Jesus. Ah Gilson, mas eu já fui em tantos lugares. Você parou para ouvir Ele? As vezes a gente só escuta e não ouve. Você está escutando. Achei tão bonito. Quando o padre José Luiz, lá de Godói Moreira. Fazendo uma explicação da homelia. Daquele domingo. Dizia que os judeus queriam saber quem era Jesus. Que estava passando. Eles queriam saber. Foram lá para ver. Para entender quem é Jesus. Muitos vão lá para ver. Para ver. Para olhar. Passou. Alguma coisa que passou foi embora. Mas o nosso ver. Enxergar. Da onde está vindo? Quem é Ele? É filho de quem? Para onde vai? Sabe irmão? É a gente não só ver, mas enxergar. Não só escutar, mas ouvir. A gente ouve muitas coisas. Escuta muitas coisas. Mas não ouve. Preste atenção. Quando você sai da Santa Missa. Você lembra da primeira leitura? Você lembra do evangelho? Quando você chega em casa. Você é capaz de reproduzir aquele evangelho que você escutou lá? É o que acontece irmão. Nós vamos lá. Nós escutamos, mas não ouvimos. E a partir daquela leitura. A partir daquele evangelho. Daquele encontro com Jesus. O que mudou na minha vida quando eu cheguei em casa? Eu saí de um jeito e voltei do mesmo jeito ou voltei diferente? Aquela palavra ela tem que causar dentro de mim. Do meu coração. Algo extraordinário. De eu já não querer mais as coisas que eu fazia. De eu começar a olhar. Olha irmãos. Quando eu completei 17 anos. 18 anos. Faz tempo já meu bem. Ah, se você me conhecesse. Faz um cadinho né? Quando eu completei 17 anos. Eu me juntei com oito amigos. Querendo ser descolado. Amigo dos amigos. Vamos pra festa. Pra noite sair. Tinha acabado de tocar na missa. E nós fomos para uma festa da igreja. Irmãos. Hoje. Eu tenho a plena consciência que as paróquias. As igrejas. Sua consciência de não vender bebida alcoólica. Eu tenho no meu coração. Esse desejo de ver. Não vender. Nas festas da igreja. Eu sei que muitas igrejas. Já não fazem mais. Glória a Deus. Muitas igrejas. Já tomaram consciência. De não vender bebida alcoólica. Nas suas festas. Com a graça de Deus. Nós vamos ver em todas as igrejas. Sair daquela igreja. Daquela. E a culpa não é da igreja. A culpa também é nossa. Que as vezes vão procurar. Sair daquela. Da missa. Vamos pra essa festa da igreja. E começamos a beber ali. Sentados. Primeira vez que eu fiz um porre na minha vida. Eu saí daquele lugar. E Jesus falava no meu coração. É isso que você quer pra você. E essa palavra o tempo todo. É isso que você quer pra você. Eu fui pra casa irmãos. Desculpa a expressão. Mas foi assim. Com as pernas trançando. Quando eu cheguei em casa. Que eu abri a porta do quarto. Tinha um espelho grande. Eu olhei aquilo. Diante do espelho. Eu disse. É isso que você quer pra você. E comecei a lembrar. Que daquele dia. O evangelho dizia. Eu sou. Teu Deus. O teu Senhor. Que caminha o teu lado. Te protejo. Comecei a lembrar desse evangelho. Dessa palavra do Senhor. Irmãos. Aquele dia. Pra nunca mais. Eu quis fazer porre na minha vida. E nem querer mais se tomar. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos. Ter esse momento de intimidade. Quando Jesus olha pra nós. Nós olhamos pra Jesus. Algo tem que ser diferente na nossa vida. Que o Senhor possa fazer como naquela sarça ardente. Moisés. Chega. Olha. A sarça está pegando fogo. Se consumindo pelo fogo do Senhor. Sendo purificado. Eu e você precisamos ser purificado. Nessa noite. Eu e você precisamos queimar. Todas as coisas ruins em nós. Pedir o Espírito Santo. Queima. Queima tudo. Esse meu jeito de ser. A minha. O meu jeito de ser arrogante. O meu jeito de ser. Duro com as palavras. O meu jeito. Às vezes de me comportar mal. Não respeitar a minha esposa. Não respeitar o esposo. Não respeitar os filhos. Filho não respeita pai. Deixa hoje que. Esse fogo do Senhor. Queima por inteiro. Por inteiro. Inteiro. Tudo mal que há dentro de nós. Que eu e você. A partir de hoje. Começamos a olhar para os olhos de Jesus. E deixar ele olhar para os nossos olhos. Que nós não desviamos. O nosso olhar. Do olhar de Cristo. Porque a partir do momento. Que eu olho para ele. Ele olha para mim. Começo a ter intimidade com ele. Olha quando a gente pega lá. Em Gênesis. O início da Bíblia. Lá no capítulo. Que Deus se entretia. Com Adão. Como é que Deus descobriu. Que Adão estava nu. A palavra vai dizer. Que ele escutou os passos de Deus. E se escondeu. Porque estava. Veja. Deus. Caminhava com Adão. Deus. Olhava Adão. A sua criatura. Sua criação. Hoje o Senhor diz para nós. Invoca-me. Invoca-me. Que eu quero realizar coisas extraordinárias. Chama por ele agora. Diga Senhor. Foi a tua presença. Que me convidou para estar aqui. Foi o teu amor. Que me trouxe. Para esse momento de oração. Foi a tua presença. Que quer que eu seja diferente. Que eu seja um homem. Que eu seja uma mulher. Cheio do teu amor. Da tua misericórdia. Vamos amar irmãos. Sarça. Vamos ser como essa sarça. Vamos deixar aqui. Queima toda a impureza. Em nós agora. Queima toda a humildade. Do nosso coração. Queria amor. Nesse momento. Invocar o nome poderoso. Do Senhor. Sobre a vida do Enzo. Que nesse momento. Está sendo entubado. Né. A Aldiria colocou. Que. Que estava com apendicite. Demorou o diagnóstico. E. Estourou o apendicite. Nesse momento. Está sendo entubado. Eu quero invocar. O nome poderoso. Do Senhor. Sobre a vida do Enzo. Sobre a saúde dele. Nesta hora. Meu irmão. Minha irmã. Qual é. Qual é. A necessidade do seu coração. Nesse momento. Que você. Você precisa. Invocar o nome poderoso. Do Senhor. Nesta hora. Que você possa. Já ir apresentando. Nesta hora. Nesse momento. Diante. Do Senhor. Misericordioso. Que é. Sobre cada um de nós. Que você possa. Já ir clamando. Né. Essa sarsa. Sobre a tua vida. Sobre essa necessidade. Já proclamando. Que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nessa situação. Jesus é o Senhor. Da tua vida. Jesus é o Senhor. Da tua família. Daquilo que vocês estão vivendo. Dessas necessidades. Dessa tripulação. O seu matrimônio. Jesus é o Senhor. Invocar o nome dele. Sarsa que só pena. Que não se aporta. Somos tua igreja. Vemos te adorar. Nesse teu altar. Somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encerrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos desistir Nos fazer queimar De novo Senhor, nós pedimos Queima todo mal Em nossos corações Queima Jesus Toda a raiva que está dentro Do nosso coração Queima toda a nossa impaciência Queima Jesus Aquele monte de palavrão Que eu falo o dia inteiro Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Vai pedindo pro Senhor Se você é escravo Desse vício Se você Deixado levar Quando eu vou pra aqueles lugares Escondidos, Senhor Fazer coisas erradas Senhor, Senhor Senhor, quando as vezes Senhor, eu tenho mentindo Senhor, tira o vício Da mentira Tire o vício Senhor Da arrogância Tira, Senhor De mim As vezes que eu quero Ter as coisas Que não é minha, Senhor Tenho desejado Coisas que não me pertencem Às vezes tem até pegado Tem até pegado Coisas pequenas, Senhor Tenho dito Isso não é nada Mas eu sei agora, Senhor Olhando para os teus olhos Olhando pra mim Eu não consigo esconder Do Senhor Todos esses meus erros Tira, Jesus Me ensina a ser um homem Que sabe pedir perdão Uma mulher que sabe Pedir perdão Me ensina a ser um homem Que saiba perdoar Que eu não guarde Para sempre Esses ressentimentos Dentro de mim Que eu tire agora De dentro de mim Oh, Jesus Hoje eu quero Me sentar contigo Embaixo dessas verdes Partas de pastagem Hoje eu quero olhar Para ti, Jesus Olhe pra mim, Senhor Olhe pra mim, Senhor Eu sei que eu sou um pecador Mas eu sei que a sua misericórdia É muito maior Do que tudo isso, Senhor Porque o Senhor diz Aonde abunda o pecado Superabundou a graça Eu sei que o Senhor Está olhando pra mim, Senhor Pra minhas miséria Mas está me amando, Senhor Como eu sou E eu sei que o Senhor Está olhando Porque eu posso ser melhor E eu quero ser melhor Eu vou ser melhor Eu vou ser um marido especial Na vida da Claudinha, Jesus Cada dia eu quero tentar Ela melhor, Senhor Oh, Senhor Obrigado Obrigado Porque o Senhor Vai nos entender Enxergar Quantas coisas A gente precisa Se mudar O Senhor quer te escutar Nesta noite Abre a tua boca Fala com o Senhor Neste momento Entrega a Ele Tudo isso Que está no seu coração Esse sofrimento Que você está vivendo Que você possa Neste momento Invocar o nome do Senhor Sobre a tua vida Fala pro Senhor Nesta hora Oh, Senhor Eu quero te Te entregar A esta situação Eu quero te entregar Senhor Aquilo que no meu coração Precisa ser transformado Para que a graça Bite dentro da minha casa E da minha família Senhor Eu te entrego Esta enfermidade Senhor Não me pertence Senhor Eu entrego Em tuas mãos Nesta hora Senhor Eu entrego Esse vício Jesus A ti Neste momento Senhor Pessoas aqui Com vícios Falando Eu não consigo Eu não consigo Me libertar Desse vício É com o Senhor É no Senhor Que você vai se libertar Entrega Fala Senhor Eu não consigo Mas é com o Senhor Que eu sei Que a vitória Virá na minha vida Nas minhas forças humanas Parece que é impossível Mas com o teu divino A graça irá acontecer Vai apresentando Tudo isso ao Senhor Nesta hora Essas pessoas Que estão na UTI Que você está rezando Fala Senhor Eu coloco elas agora Sobre o teu Senhorio Neste momento Cura Senhor Jesus também Essas pessoas Que precisam perdoar Muitas pessoas Com o coração fechado Que não conseguem Liberar o perdão Fala para o Senhor Agora Olha Nos olhos do Senhor E fala Senhor Está difícil Mas eu preciso Perdoar Me ajuda Me ajuda Me ajuda a liberar O perdão Me ajuda a me libertar Dessa angústia Que eu estou Nesta hora Senhor Foi a tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Já queremos Já queremos colocar E tenho que colocar Pela saúde Pela saúde Amém 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 e da solidão Denise Esteves, entra na casa da minha filha Rafaela cura toda a gripe e a renite a Maria Eliane está pedindo orações pela Helena a Lourdes Vieira batiza nos Espíritos Santos sobre a minha família também a Cícera Ribeiro, oi gente linda boa noite a Daniela de Castro, de oração pro neto Joaquim deixa eu mandar um abraço meu bem, na Pobre da Paraíba, Baixo Catolé, está nos acompanhando Deus abençoe o povo paraibano beijo no coração de todos vocês a Aparecida Alves está pedindo oração pro filho André, pelo vício, pela causa na justiça também colocando João Alves Cardoso pela conversão e toda a família Alves e Cardoso irmãos, nós queremos colocar todos os pedidos e louvar e bendizer a Deus por este momento pela graça de estarmos reunidos nesta noite de louvor mesmo com as dificuldades do som queremos louvar e bendizer a Deus porque tudo pertence a Ele é toda a graça toda a honra e todo o louvor sabe irmãos a gente já tem tirado de letra já quando o assunto é família, né meu irmão? sim quando o assunto é família a gente levar esse momento de oração pra dentro da sua casa o inimigo ele trabalha de uma forma tão mas com tanta raiva que ele vai mexendo irmão você não sabe é um instrumento que fica alto é o outro que está baixo é a voz que mas deixa eu dizer uma coisa pra você pega o melhor de tudo isso o melhor de Jesus para que Deus vai começando a fazer um trabalho na nossa vida na nossa casa dizer pra você você é um especial e hoje 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 começa esse momento de intimidade eu e você com Jesus sentarmos eu olho pra Ele Ele olha pra mim buscar-me invocar-me que eu quero fazer coisas olha o que Ele fala me busca que eu quero fazer coisas extraordinárias é o que eu ia falar pra eles fique com a melhor parte onde o Senhor nos fala nesta noite invoca-me e eu te responderei então leva pra tua vida isso é o Senhor nos coloca aqui o Senhor nosso Deus fala pra nós invoca-me e eu te responderei olha que lindo irmão o que está precisando eu quero colocar aqui falando invoca-me eu quero colocar Sônia lá de Londrina coordenadora da pastoral da criança da arquidiocese de Londrina hoje ela pedia pela filha dela Paulete o desespero de uma mãe clamando pela sua filha que nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer uma grande uma grande transformação na vida de cada um de nós filhos, filha obrigado viu deixa eu colocar também na oração a alma do Padre Luiz Carlos Meneghete que faleceu hoje também colocamos a alma dele em oração amém irmãos obrigado obrigado de coração que Deus possa abençoar tua vida sua casa sua família obrigado Marcelinho Edson essa equipe aqui vai longe vai ou não vai bora né essa equipe aqui vai longe nós vamos melhorando daqui a pouco a gente está na sintonia na unidade porque assim tudo que vai começando a gente vai vai se acertando parando a aresta vai deixando certinho daqui a pouco irmão vai estar uma benção já é uma benção né mas cada dia o Senhor quer que nós façamos melhor para Cristo amém pede a benção meu amor sim já queremos reclamar nesse momento pedindo a intercessão de Nossa Senhora que ela possa interceder por cada um de nós sobre as bençãos e graças necessárias em nossa vida que Nossa Senhora interceda pedindo a Jesus que as bençãos do céu recaiam sobre nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém obrigado irmãos que Deus abençoe a vida de cada um obrigado pela paciência com um som que não estava muito bom e amanhã às 15 horas nos encontramos no Terço da Misericórdia semana que vem quarta-feira noite de louvor novamente isso aí vem com a gente bora sim amém 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 O tempo do Espírito Só passou na igreja O tempo do Espírito E enche esse lugar O tempo do Espírito Sopra sobre a igreja O tempo do Espírito E enche esse lugar Sobre a terra Seu pé vai te crescer Sobre um vale de ossos Não exerce Outra terra Seu pé vai te crescer Sobre um vale de ossos Não exerce Sustenta 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 Sustenta